Tá, então, bom dia mais uma vez a todos. Vamos começar então a segunda parte do nosso dia de hoje, tá? Essa segunda parte também é um tema muito esperado e ele também é muita, ele faz parte muito das dúvidas e do nosso dia a dia, seja como médico veterinário ou seja como tutor de um animal, né? Por mais que você trabalhe com especialidades, você vai ser sempre questionado sobre fármacos antiparasitários para o seu paciente em qualquer idade e etapa da vida, né? Você vai ser questionado pelo seu tio numa festa de família, pelo seu vizinho, não tem jeito, tá? E eu não sei se vocês conseguem acompanhar essa quantidade de produtos, seja em formato de tipo, de embalagem, de frequência que é lançado, é inunda, né? Eu não consigo acompanhar, quando eu era nova só existia ivermectina, né? O banho já me traz, aí depois veio o front line, front line ficou um tempão, aí era só front line, depois disso, gente cara, é uma coisa atrás da outra e aí mistura com verme do coração, sem verme do coração, externo, interno, é muita coisa E ainda assim, sabendo dos benefícios e da segurança que a indústria farmacêutica trabalha e cada vez são mais seguros sempre pode dar problema e sempre vai ter aquele tutor que vai chegar na beira da loja agropecuária do pet shop e vai comprar indicado pelo vendedor E vai dar intoxicação. Eu já perdi cavalos com intoxicação, já vi bovinos serem intoxicados, já vi cães e gatos intoxicados Eu mesmo uma vez intoxiquei um cachorro do meu vizinho, meu vizinho era muito pobre lá em Jabuticabau E aí ele tinha sarna demodéxica e eu, ah, é só um cheirinho de ivermectina E o cachorro ficou três dias andando em círculo, não sabia onde enfiar a cara Então, assim, acontece, tá? E aí, gente, nada mais fundamental do que a gente chamar o pessoal do grupo de pesquisa da nossa universidade, né? Jeffrey, eu nunca estive com ele pessoalmente, acredito que não Se estive, me desculpa, foi naquelas correrias que eu vou lá Mas eu já ouvi falar muito dele, muito mesmo, sabe? É uma pessoa que trabalha bastante, lá tá sempre no meio, tá? Ele é formado pela Universidade Federal do Espírito Santo Tem mestrado na UFIS Com unha de pesquisa de diagnóstico-terapêutica das enfermidades clínicas cirúrgicas Tem doutorado aqui com a gente, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Também tem especialização em felinos Olha, é muito legal, né? E atualmente ele é pós-doutorando lá do... Lab... Ah, eu nunca consigo lembrar das siglas, me desculpem É muita sigla Bom, Jeffrey Muito obrigada por aceitar o nosso convite Você é muito bem-vindo, tá? Aqui com a gente Fique à vontade para conduzir do jeito que você achar melhor, tá? Pessoal, também fica à vontade para interromper, perguntar Tenho certeza que todos têm dúvidas, têm questionamentos, tá? E pode começar Obrigada Tá certo, Cássia Obrigada aí pela apresentação Muito obrigado pelo convite Bom dia a todos, né? Eu acho que a minha internet aqui agora deu uma normalizada Vamos torcer que ela continue assim durante toda a apresentação Bem, falar sobre intoxicação por antiparasitários, né? A gente tem que pensar sempre que o maior problema que a gente tem é o que a Cássia falou Eu acho que o maior problema de animais que ficam, que se intoxicam, né? Cães e gatos principalmente É a falta da necessidade do médico, da obrigação, né? Do médico veterinário em prescrever esse grupo de medicamentos Então qualquer um pode chegar num pet shop Ou numa casa de ração E comprar e usar da forma que quiser, né? Porque aí vai no boca a boca e cada um usa da forma que quer Bem, eu sou, como vocês viram, a Cássia falou Eu sou especialista em gato Essa aula era toda de gato Eu coloquei os cães aqui junto Pra gente poder falar Mesmo porque não é tão diferente assim O que intoxica o gato Na maior parte das vezes intoxica o cão também Só que as doses são um pouco diferentes E a gente vai discutindo um pouquinho a partir disso O objetivo dessa aula, né? Seria abordar de uma forma geral os principais grupos de anteparasitários que a gente tem E mostrar quais são aqueles que existem, né? Um potencial de intoxicação maior A gente vai falar de todos os grupos, com seus representantes, né? Como a Cássia falou também Hoje na medicina veterinária A gente tem diversas apresentações comerciais Com o mesmo princípio ativo Aí eu vou tentar mostrar pra vocês o que é cada um E com base nisso a gente vai discutindo O que intoxica com maior frequência O que intoxica com menor frequência Quais são, além das intoxicações, né? Quais são os efeitos adversos que a gente pode esperar com os anteparasitários Então, hoje a gente sabe que a intoxicação, né? Ela é um conjunto de sinais ou sintomas Que surgem na exposição de substâncias químicas tóxicas Essas substâncias, né? Elas podem ser toxinas do próprio organismo Ela pode ser toxinas produzidas por animais pesonhentos A ingestão de animais pesados De metais pesados, né? Ou a exposição, então, a inseticidas e agrotóxicos, tá? Esses produtos, né? Eles podem induzir sinais clínicos locais Que são as reações dérmicas ou fitálmicas Que a gente observa em alguns produtos Que a gente usa exatamente, principalmente de pulo ou carrapato, tá? Os sinais clínicos sistêmicos Que aí vão ter vômito, diarreia, febre Os sinais neurológicos, né? Com ataxia, andar em círculo, convulsão, coma e morte E sempre lembrar que a intoxicação, ela pode ser aguda Ou seja, o doutor tratou o animal E ele começou a manifestar os sinais clínicos Ou ela pode ser crônica Que pode acontecer com alguns produtos Por exemplo, né? A gente tem que parar pra pensar Que nem todo antiparasitário Ele foi feito pra tratar o animal Tem antiparasitários que foram feitos pra tratar o ambiente E muitas vezes, animais Quando são expostos de forma crônica Às vezes, antiparasitários Que estão presentes no ambiente Isso a gente pensa principalmente No controle direito dos parasitas Eles podem se intoxicar de forma crônica Ou seja, não é uma intoxicação aguda Ela acontece lentamente, gradual E os sinais, eles vão aparecendo ao longo do tempo Então, pessoal, por que a intoxicação ocorre? A intoxicação hoje, ela ocorre pra diversos grupos de fármacos, tá? Os anti-inflamatórios, né? Quem nunca atendeu um gato, um cachorro Que antes era o diclofenaco Que intoxicava muito, né? Eu atendi vários cachorros já intoxicados com o diclofenaco Agora a gente tá na onda do ibogrufeno Intoxicar, né? Como anti-inflamatório Já atendi alguns cães e alguns gatos intoxicados Com o ibogrufeno Porque você pode dar pro bebê Você pode dar pro cão ou pro gato, né? Os analgésicos Ou os anestésicos Os antibióticos E os antiparasitários Hoje são caracterizados pelos fármacos Que mais tem relatos de intoxicação no mundo E por que que ocorre? Principalmente por causa de estrapulação de dose, tá? Então, o que que acontece? O doutor vai na casa de ração E ele compra um produto Que é destinado para tratamento de bovinos ou de equídeos E usa em animais de companhia, tá? Além disso, né? A gente pode estreitar um pouco isso mais Essa estrapulação É comprar produtos que tenham princípios ativos Que foram feitos para tratar o cão E tratar o gato Isso também ocorre muito A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? Quais são esses princípios ativos Que a gente tem que ter um pouco de cuidado Quando a gente pensa no... Na intoxicação por antiparasitários, tá bom? Além disso, né? Toda medicina veterinária de pequenos animais Ela foi baseada a partir de estrapulação Tudo começou, né? Quando a gente... Quando os primeiros, né? Veterinários, as primeiras pessoas Que se diziam tratar animais Começou a utilizar aquelas medicações Geralmente eram utilizadas para os pediátricos Ou neonatal Como não matam um bebê Teoricamente seria seguro para animais de companhia, tá? E essa linha de pensamento Que leva à intoxicação principalmente pelos anti-inflamatórios Hoje o ibuprofeno botas Ele é utilizado para controlar a febre em recém-nascido Então, se o gato está estranho Se o cão está estranho Ah, se o neném pode tomar O cão e o gato também podem tomar E aí a gente vai partindo desse princípio Ok? E aí, quando a gente pensa em antiparasitários A gente tem os benzimidazóis, por exemplo, né? Que eles são utilizados em crianças Ou bebendo azópolis Quem nunca tomou bebendo azol na vida? E a gente tem alguns efeitos tóxicos Do bebendo azol Quando a gente pensa em animais de companhia também O armazenamento inadequado Então, são aqueles animais que têm acesso Aos antiparasitários Que estão guardados de maneira inadequada E acabam ingerindo E a sensibilidade de espécie e raça Nem tudo que é utilizado para o cão Pode ser utilizado para o gato E dentro das espécies Dentro das espécies de cão e de gato A gente tem algumas suscetibilidades maiores A algumas classes de antiparasitários Um exemplo clássico São os coles e as lactonas macrocíclicas Que a gente tem um espécie de problema de intoxicação E a gente tem um pouco mais de cuidado Quando opta por usar Essas medicações em hidólicos cefálicos Principalmente os coles da vida Então, quais são os tipos de antiparasitários? Entre os antiparasitários A gente tem os antiomínticos Que eles são utilizados para controlar Nematóides, cestóides e crematóides Lembrando, o que é um nematóide? Nematóides são aqueles vermes redondos O toxocara do cão O ancilóximo do cão Cestóides são aqueles vermes chatos Chatos não porque eles não são legais Chatos porque eles são deprimidos dorso-ventralmente Então, aí a gente tem que ter um corpo em formato de fita O cestóide tem essa característica Então, são os hipilídeos As tênias da vida E os crematóides Que tem aquele formato de folha Que também são achatados E tem um formato de folha O principal exemplo em animais de companhia É o platino somofastose Que acomete principalmente gatos Dentre os antiprotozoares A gente tem diversas classes de antiprotozoares Que vão atuar contra diferentes tipos de parasitas Então, a gente tem desde antibióticos Como a Daiane falou anteriormente Sobre que vão atuar frente a protozoares Quanto a antiprotozoares específicos Que a gente já comentou um pouquinho também E os eritoparasiticidas Que vão atuar principalmente frente aos insetos Pulgas, os carrapatos E aos ácaros causadores de sábanas em cães e gatos Então, começando pelo primeiro grupo de antioíntico Pessoal São os benzimidazóis ou probenzimidazóis Quem são os representantes desse grupo? Todo mundo já ouviu falar É o albendazol O febendazol O mebendazol O tiabendazol O febendazol é o panacurco Para quem não conhece Eu vou mostrar um pouquinho ali na frente A fotinha dele O febantel Ele é um probenzimidazol O que isso quer dizer? Significa que ele não é Ele não é ativo biologicamente Ele precisa de uma metabolização hepática Para se tornar ativo Então, o febantel A partir do momento que ele é ingerido E metabolizado no fígado Ele passa e se torna então febendazol Qual é o espectro de ação Dos benzimidazóis? Então, os benzimidazóis Eles vão atuar principalmente Sobre nematóides Eles têm uma eficácia nematodicida Boa Eles atuam tanto Contra os hernos adultos Que estão no intestino delgado Ou no parêntema pulmonar Quanto nas formas larvárias Que estão migrando pelo organismo E aí, se eu fosse entrar Em protocolo de vermifugação A gente levaria 4, 5 horas falando É uma aula longa Isso nem vou nem pensar em abordar E eles também possuem A ação sobre alguns protozoários Por exemplo, o giardia Quem nunca tratou giardia Com o febantel ou com o febendazol Que são os mais utilizados Para cães e gatos Então, qual é o mecanismo de ação Dos benzimidazóis? Eles inibem a síntese da tubulina Principalmente a beta-tubulina Quem é a tubulina? A tubulina é uma principal proteína Estruturais do microtúbulo Se vocês voltarem lá na aula de biologia celular Da graduação de vocês Vocês vão lembrar que os microtúbulos Eles são responsáveis Tanto pelos processos de endocitose De exocitose E de divisão celular Então, esses inibidores Eles atuam nessas vesículas E eles acabam fazendo o que? Impedindo que o parasito Ele adquira o nutriente A partir do transporte celular Então, ele faz com que as células Desse parasito Elas morram de inanição Elas não conseguem absorver nutriente Elas não conseguem secretar Seus metabólicos também Então, causa intoxicação Então, esse parasito Ele morre principalmente Por inanição E aí, alguns dos exemplos Dos menzimidazóis Que a gente tem hoje É o Blue Que é um vermelho da Covelha Ele é a base de albendazol Se eu não me engano Ele é o único Com base Com albendazol Disponível para o tratamento De cães e gatos O Panacur Que é o febendazol Então, a gente tem o febendazol Que ele é amplamente utilizado Eu, particularmente, gosto muito Do febendazol E o mebendazol também Que ele é um pouco mais baratinho Ele geralmente é de uma linha inferior De ivernífagos Mas ele também está disponível Para o tratamento de cães e gatos O que a gente pode esperar De evento diverso Ou de toxicidade Dos benzimidazóis O principal não Existem relatos De hepatotoxicidade aguda Principalmente Ao mebendazol E ao bendazol Acredita-se Que essa toxicidade Ela ocorre Devido a uma reação Imunomediada Dos metabólicos Quando esses produtos São metabolizados no fígado E isso causa Um aumento De enzimas hepáticas Hiperbilicobinemia É um quadro De hepatite aguda Ok? Existe toxicidade medular Lembra Que os benzimidazóis Eles atuam Na síntese de tubulina Se você não tem tubulina Você não tem a formação Adequada de microtúbulos Se você não tem a formação Adequada de microtúbulos O processo de divisão celular Ele fica comprometido Então locais Onde a gente tem células Em alta taxa de mitose Como a medula óssea Você pode então Ter uma hipoplasia medular Dose dependente Do benzinidazol Então isso já existe Em vários relatos O bendazol Principalmente fazendo Aplasia de medula Em cães e gatos E o febendazol Também existe Em alguns relatos Eu particularmente Eu não uso O bendazol Então nunca vi Um quadro de intoxicação Mas eu sei que existem Vários relatos Os livros Trazem isso muito claro Tá E o febendazol Eu uso Com grande frequência Eu particularmente Nunca vi Um quadro de hipoplasia medular Eu uso Com 14, 30 dias O febendazol Eu nunca tive Nenhum tipo de problema Mas existe E a gente tem que tomar cuidado Isso até mesmo Em dose terapêutica A sintomatologia nervosa Eu vou falar um pouquinho Para frente para vocês Isso que ocorreu com um grupo De benzimidazol E eles são teratogênicos Então a gente tem que tomar cuidado Apesar do febendazol Ele ter indicação Para o tratamento Da cadela gestante Ele é utilizado No terço final Da gestação Onde você não tem A formação Do embrião Do feto Propriamente dito O feto já está formado Ele só está crescendo Aí a partir do 42º dia O febendazol Ele se torna seguro Para tratar a cadela gestante Mas tem que tomar cuidado Com o uso dele Em gestação Por que eu estou falando isso agora? Porque vocês vão ver Que existem diversos livros Trazem que o febendazol Ele é utilizado Para tratar a cadela gestante Sim, ele é Está certo Mas existe um perigo certo Para a gente fazer isso Para a gente não induzir Uma formação fetal Está bom? E aí, enquanto A neuroproxicidade É um caso muito isolado O febantel Eu não sei se vocês Têm essa ideia De onde ele está presente Normalmente O febantel Está presente Em todos esses vermífugos Que são plus Tipo Canex plus Drontal plus Siurex plus Tudo que tem plus Geralmente tem o febantel Associado E se vocês forem parar Para pensar E pegar a bula Da maior parte Dos antiumíndicos Nenhum deles Que tem febantel Tem indicação Para gato Tá E por que Que a gente não tem isso Porque uma vez A Bayer tentou Lançar O Drontal O Drontal Plus Gatos Na Austrália Que está Descrito aqui Nesse trabalho Do Scorna Do Lappin Tá E eles tentaram A Bayer tentou Lançar o Drontal Plus Lá na Austrália E quando eles começaram A fazer um estudo de campo E tratar vários gatos Diferentes Eles começaram a achar Efeitos adversos Relacionados A intoxicação Do sistema nervoso central Tá Então Por causa desse motivo Hoje existe Um grande Receio De se usar o febantel Em gatos Tá Por causa dessa questão Dessa intoxicação Desse grupo de gatos Na Austrália Já usei febantel Em gatos? Já Muitas vezes Porque eu achei Que o produto Não tinha febantel E tinha E aí acabei usando Porque a gente Cai na besteira De confiar Já caiu muito Hoje eu não caio mais Na caixinha do vermífago Indicado para cães e gatos Ou do Rectoparasitic Indicado para cães e gatos A gente tem que tomar um pouco De cuidado Eu vou discutir um pouco Mais com vocês Mas já usei Não tive problema Mas existe o risco De intoxicação Tá bom? Então assim O febantel Não tem indicação De bula para gato Então quando a gente usa A gente tem que tomar um pouco De cuidado Principalmente nessa espécie Em cão Eu uso muito Já usei em doses Até mais elevadas Do que a de bula Nunca tive problema Com o efeito colateral Mas existe o risco De intoxicação também Tá bom? Dentro das lactonas Macrocíclicas E aí a gente vai falar Do primeiro grupo Assim que tem uma Importância clínica No atendimento clínico Maior Para os casos De intoxicação Com antiparacitários São presentes Existem duas classes Dentro das lactonas Duas subclasses São as avermectinas Que estão presentes A ivermectina A aba, a dora A eprime A cela O que a gente tem disponível Para o mercado pet? A ivermectina E a cela mectina Tá? Onde a cela mectina Está presente? No Revolution Revolution É a cela mectina A cela mectina É fantástica Para gato Quando a gente pensa Em eficácia terapêutica Para cão Ela é mais ou menos Isso é uma resposta individual Mesmo o gato Ele tem uma absorção E uma metabolização Da cela mectina Muito melhor do que o cão Tá? Mas Ela tem indicação Para cão e gato E elas A dora mectina Eu não sei se vocês já viram Quem conhece o professor Júlio Sabe que O pessoal da Dermata Adora tratar cão e gato Com dora mectina Só que é um trabalho São geralmente Indicações Extra bula A gente ainda não tem Uma indicação De bula De dora mectina Para cão e gato É uma produção Voltada para animais De produção Que na dose certa Pode ser utilizada Para tratar cão e gato Também Não tem problema Tá? Não tem risco De intoxicação A dora Ela geralmente Ela é mais Segura Do que a dora mectina Quando a gente Pensa nessa lista Tá? Quem é mais suscetível De causar intoxicação É a dora mectina Tá bom? E aí a segurança Delas vão aumentando De acordo Com o que vai passando Sendo que essa dora mectina É a mais segura Dentro delas Se usada na dose Correta Tá bom? Elas são Oriundas Da fermentação De um fungo Eu passei demais Qual é o espectro de ação? Então o espectro de ação Das a dora mectina Eles são endectocidas O que que isso significa? Que elas vão atuar Tanto em eumintos Quanto em artrópodes Ah, mas você não tá falando De anti-eumíntico Eu preferiria abordar As lactonas Nesse primeiro momento Do que falar nelas Nos ectos parasitas Porque senão Eu ia ter que voltar Então eu prefiro Estar seguindo Mas ela funciona Tanto para artrópodes E aí principalmente Pulga Tá? E a gente Quando a gente pensa Em controle de pulga A gente tá falando Da cela mectina Para ácaros Os ácaros causadores De sarna Todas elas funcionam E para carrapato Não existe uma boa eficácia De nenhuma delas Tá? Então assim Eu não escolho Lactona macrocíclica Para tratar carrapato Porque a eficácia Das lactonas Para carrapato É muito baixa Tá bom? Não é que não funcione Funciona Mas não tem uma boa eficácia A indicação delas É principalmente Na prevenção Da extensão Do verbo do coração Na dose microfilaricida E aí uma dose Bem baixinha Geralmente De todas elas Principalmente Da ivermectina Hoje Onde está presente A ivermectina? A ivermectina Está associada Em vários Antiorgumínticos Dos desses da vida Por exemplo Canex Plus Mais Existe algumas variações Que você tem A associação Do pirantel Febantel Prazequantel E ivermectina Só que a ivermectina Nesses comprimidos Ela está em uma dose Bem baixinha Que geralmente É a dose Microfilaricida Só para prevenção Do verbo Do coração Além disso A gente tem Comprimidos De ivermectina Que é indicado Para o tratamento De sarra E até mesmo De nematóides Do trato gastrointestinal Parando para pensar Hoje Com o número De antiparasitários Que existem No mercado Com eficácia E segurança Muito maiores Do que ivermectina Eu não usaria Ivermectina Para tratar Nenhum Nenhum cão Nenhum gato Nesse momento Tá bom? Ela tem eficácia Também Como que eu falei Contra nematóides Então só contra Vermes redondos E atua Sobre as larvas Pessituais Um outro grupo Das lactonas São as mivermectinas Até aí A gente tem A mivermectina Uxima E a moxidectina A moxidectina Hoje É a mais É o ProHart O ProHart É a moxidectina E ele é utilizado Principalmente Para a prevenção Da transmissão Da dilofilaria Que ela é Um microfilaricida E a vantagem Do ProHart Por exemplo É que É uma lactona De depósito Ela fica liberando Lentamente Você não precisa fazer O tratamento Mensal Tá? E aí A questão dela Também é uma lactocida Quanto ao mecanismo De ação Ao espectro de ação Tanto a mivermectina Quanto a moxidectina Elas não funcionam Elas não funcionam Para pulgas Elas não funcionam Para garrapato Mas a moxidectina É muito boa Para o tratamento Dos acros causadores De sarna Então a gente pensa Na moxidectina Principalmente Para tratar Otodeps Sarcops Sarcops Sarno Notoédrica Então ela funciona Muito bem Já tem eficácia Comprovada Tá? Para demódex Não é tão assim Ali existem Outros Ativos melhores Para tratar Demódex Que aquele potencial De ação Daquelas células Eles aumentem Elas fiquem Menos excitáveis Tá? Isso causa paralisia E no caso As lactonas Causa paralisia Principalmente Da faringe Então o verme O verme Ele não consegue Se alimentar O artrópide Ele não consegue Sugar E eles acabam Tendo uma morte Tá? Por inanição E até mesmo Por paralisia Onde estão presentes As lactonas? Então está chegando No Brasil Apesar de já estar Disponível na Europa Desde 2014 O Brasoline Que ele tem Eprimumectina Esse aqui É uma daquelas Bombas ectoparasiticidas Uma bomba antiparasitária Eu gosto de chamar Porque tem tudo Você trata verme chato Você trata verme redondo Você trata pulga Você trata carrapato E se tiver sarna Você trata também E aí a gente não sabe Até onde vale a pena Usar, lançar a mão De produtos Que tenham tantos Principativos assim Em animais Que só tenham Um tipo de problema Isso é uma discussão Muito grande ainda hoje Porque a gente tem Produtos que funcionem Que tem esse aspecto De ação tão amplo Se nem todos os animais Têm esse problema Se vocês forem pensar Um cão e um gato De apartamento Será que a gente Precisaria usar Todos esses fármacos Mensalmente Para tratar Por exemplo Controlar pulga Então vale a pena A gente pensar Fica para a gente pensar No futuro A amedalicina Ela está no Milbemax Que ainda está disponível No mercado A gente encontra Ela tem Indicação principalmente Para controle de nematóides Ela geralmente É associada Ao praziquantel Que aí ele aumenta O espectro de ação O Advocate Que é a amoxideptina Associada A imidaclopride Que aí dá Atividade insercida Por isso que a gente Consegue usar o Advocate Para controlar pulga Porque ela é associada A uniónicotinoide Então ela funciona Para pulga Por esse motivo E essa amoxideptina Que é o Revolution Ok Dos efeitos adversos Quem nunca pegou Um cão Gato intoxicado Por ivermectina Eu já atendi alguns gatos Já atendi alguns cães também Antes a gente tinha certeza A gente levava muito Em consideração Que apenas a gente Tinha que ter cuidado Nos dólicos cefálicos Que são os cães De focinho longo Então os coles da vida Hoje A gente sabe Que essa intoxicação Ela pode acontecer Em qualquer animal Ela é mais Esses animais De focinho longo Normalmente eles são Mais predispostos Porque eles têm Com maior frequência Uma mutação Nesse gene MDR1 Que é um gene Que vai expressar A proteína antitransmembrana A proteína P Quando existe Essa mutação Nesse gene Essa proteína Ela altera A permeabilidade De algumas moléculas No organismo E aí lá Na barreira hematoencefálica Essa molécula Então ela permite A passagem Então dessas lactonas Que normalmente Elas não passariam E isso causa A intoxicação Pela ivermectina Principalmente As outras moléculas Elas são mais seletivas Para passagem Na barreira hematoencefálica E isso faz com que Elas sejam um pouco Mais seguras Não significa Que elas não intoxicam Elas podem intoxicar Também dependendo Da concentração Mas normalmente Elas são mais seguras Do que a ivermectina Bilhote É outro grupo Que é de risco Para intoxicação Com as lactonas Matocíclicas Então animais Com menos de seis semanas Eles não têm A barreira hematoencefálica Completamente formada E eles não têm Ela é semipermeável Às lactonas Então por isso Que a gente lê Lá na bula Que só deve ser utilizada Tanto a célula Quanto a amoxi Quanto a ivermectina Elas só devem ser utilizadas Em animais maiores Do que seis semanas Porque aí você já tem Esse fechamento Dessa barreira hematoencefálica Esse princípio ativo Então ele não Passa mais Para o sistema nervoso central E não causa intoxicação E qual é a intoxicação? Quando a gente pensa Na ivermectina Nas lactonas Na verdade Com uma sobredosagem Elas vão causar intoxicação Com sinais clínicos De sistema nervoso central Então ataxia Hipotermia Desorientação Cialorreia Midríase Hiperestresia Trembores Depressão Paralisia Ausência de reflexos populares Chegueira Braticardia Coma Em casos muito graves Morte O importante Da gente falar Da intoxicação Pelas lactonas É que uma vez Intoxicado Não tem Antídoto Tá bom? Não tem nada Que reverta A intoxicação Pelas lactonas Macrocíclicas Então o que Que a gente vai fazer? É estabelecer Tratamento de suporte Então a gente vai Oferecer para aquele animal Condições em que ele Se alimente Manter hidratação Aumentar a taxa De excreção Desse fármaco A gente tem que tomar Muito cuidado Com as intoxicações Com as lactonas Porque os animais Eles podem Combustionar Tá? Então alguns animais Podem combustionar Por causa da intoxicação Por lactonas E se a gente utilizar Os benzodiazepínicos Para o tratamento Se a gente pensar Em benzodiazepínicos Nesse momento Sem ter certeza Do que intoxicou Eles são potencializadores Do efeito Das lactonas Então a gente pode Deprimir ainda mais O sistema nervoso Daquele animal E piorar o quadro De intoxicação Então se a gente For parar para pensar No que a gente Tem que ter um pouco De receio Ou tentar descobrir Direitinho O que causou Aquela intoxicação Antes de usar Os benzodiazepínicos De uma forma geral Hoje Para a intoxicação Das lactonas Tem para a ivermectina Mas tem para as outras Lactonas também Existe essa infusão Dessa emoção Lipídica Que é a emoção Que a gente faz Para a alimentação Parenteral E existe Alguns relatos Falando que Essa emoção lipídica Elas são utilizadas Principalmente Para o tratamento Na medicina humana Na medicina Para a intoxicação Por anestésicas locais Que causam Neurotoxicidade Que pode causar Para a ivermectina Ela pode ser utilizada Também O princípio é que Essa emoção lipídica Ela se liga Aos lipídios Presente no plasma No soro Desse animal Impede que eles Ultrapassem A barreira hematocefálica É assim que dá tempo Do organismo Metabolizar tudo Excretar E aí você Faz a melhora Do quadro clínico A rejeição Da intoxicação Partindo para Uma outra classe As tetra-hidropiromidinas Dentro dos antiobínticos Ainda E aí São os mais famosos Todas aquelas Combinações Aquelas caixinhas De comprimidos Geralmente Para cão e gato São associações De pirantel Das tetra-hidropiromidinas Então O drontal Vermisete O pés O chemital O canex Todos eles São Eles têm pirantel Na sua composição Claro Só tem pirantel Não Eles geralmente São associações Mas tem pirantel Ali dentro O oxantel Também é uma Pirimidina Eu vou comentar Um pouquinho De ele aqui Para frente Qual a especificação Do pirantel O pirantel Ele só atua Sobre vermes redondos Sobre nematóides Então Por isso A necessidade De associações Quando a gente usa o pirantel Para equídeos Existem relatos Quando você dobra A dose terapêutica O pirantel Tem atividade Sextodicida Mas para cão e gato A gente não tem nada Comprovando que ele funcione Dessa forma também Mas provavelmente Funcione A gente não tem nada Que controve Então o espectro de ação dele Ele é utilizado Contra os nematóides O oxantel Ele tem o mesmo Espectro de ação A diferença É que ele é Menos solúvel Do que o pirantel Então ele consegue Passar o cato gato Intestinal E chegar em maiores Concentrações No intestino grosso Então ele é utilizado Principalmente No tratamento De aumentos De nematóides Que parasita O intestino grosso Que é o caso De tricures Então quando a gente Tem parasitismo Com tricures Não adianta usar Uma base Que tenha só pirantel A gente obrigatoriamente Tem que usar Alguém que tenha O oxantel Que hoje é Um fármaco de eleição Do tratamento Desse nematóides Então a gente tem Que pensar nisso Qual é o mecanismo de ação Eles são inibidores Da colinesterase Só que Qual é a vantagem Normalmente Eles causam A morte do parasito Paralisia espástica Então Só que Quando a gente Pensa em Efeito tóxico Dessa classe De antiparasitário É muito baixo A chance De você Intoxicar Eles possuem A dose tóxica É 600 vezes Maior Do que a dose Terapêutica Então por mais Que o doutor Queira intoxicar O cão Ou o gato Dificilmente Ele vai conseguir Então assim Existem poucos Relatos de intoxicação Para pirantel Vocês procurarem Trabalhos científicos Praticamente Não tem nenhum Ok O que tem É escrito Em livros E aí quais são Os efeitos tóxicos Os efeitos colaterais Observados Principalmente Emes É o principal Efeito colateral A gente nem pode Ter certeza Se o aemes É causado Pelo pirantel Ou se Pela Pela associação De Do veículo Do que está Sendo utilizado Junto Tem que tomar cuidado Quando a gente usa Em associação Com outros antiparasitários Que aí eles podem Se tornar mais fortes Como a piperazina E o levamizol A vantagem é Que ninguém Praticamente mais Usa piperazina E o levamizol Para tratar Como anti-oíndico Para cão e gato O levamizol Ele tem uma vertente De algumas pessoas Que falam Que ele é imune estimulante Que ele é utilizado Para aumentar a imunidade celular E tem várias suposições Efeito terapêutico Para esse fim Comprovado A gente não tem Tem gente que usa E fala que funciona Tem gente que usa E fala que não funciona Aí vai dar A escolha de cada um Então se é um animal Que está em tratamento Com o levamizol Por causa dessa busca Desse efeito imune modulador A gente tem que tomar Um pouco de cuidado Porque ele pode Potencializar muito Aí a gente intoxica O animal por isso Mas também não existem Relatos publicados É só informação de livro Sobre isso Nunca atendi Nenhum cão Nenhum gato Com qualquer efeito Colateral ao pirantel Tá bem? Quanto ao prazicontel Da classe das isoquinolonas Aí o mais famoso E mais difundido Na medicina veterinária É o prazicontel Todo comprimido Que tem Para vermelho de gato Praticamente Tem essa associação Pirantel Mas prazicontel É fase de lei Tá bom? Então esse é o princípio Essa associação É a mais comum Em todos esses comprimidinhos Que a gente compra Para vermelho de gato Cães e gatos Aí existem os que vão Ficando plus Plus mais Aí vão adicionando Cervantel Vão adicionando A ivermetina Por que adicionar Esses produtos? Bom, vamos lá Pirantel Ele funciona Contra vermelho redondo O prazicontel Ele aumenta O espectro de ação Porque ele vai atuar Sobre os cestóides Tá? A dose do prazicontel Nesses vermíficos É para o tratamento De adquirir de um caninho Tá? Então ele tem Atividade cestodicida Quando a gente Aliciona o febantel O febantel Ele é ciné Ele tem um efeito cinético Ao pirantel E aí você aumenta O potencial nematodicida Do vermífago E a ivermectina Quando ela é incluída Nessas associações Você busca A prevenção Da dirofilária Então você tenta Atuar sobre Diversos antiumintos Diversos eumintos Diferentes Que podem parasitar Aquele animal Tá bom? A dose trematodicida Trematodicida Lá platinossomo É uma dose Muito mais alta Tá? Então a dose Que a gente faz De vermificação De rotina Não serve Para o tratamento De platinossomo Para vocês terem uma ideia A dose De rotina Do paresquantel É 5mg A quilo Para atuar Para matar O dipilídeo Para Aí entre aspas Matar o platinossomo Porque entre aspas A gente não tem Nenhum trabalho Que comprove Que ele é extremamente eficaz Tem um trabalho Só que fala Que ele tem uma ação Mas também não é 100% eficaz Ele tem uma Divergência De protocolos Cerafêuticos Tá? Mas para ele atuar Hoje o que é aceitável Frente ao platinossomo É uma dose De 20mg A quilo Então é 4 vezes maior A dose Do comprimido Que é de 5mg Então quando a gente pensa Em tratamento Do platinossomo A gente tem que pensar Em manipular Para descontel Para o tratamento Tá bom? E aí é a mesma coisa O mecanismo de ação dele É a mesma coisa Não, ele é diferente Ele atua na permeabilidade Dos canais de cálcio Ele aumenta A permeabilidade Dos canais de cálcio Reduz a captação De glicose Causa a depressão Dessa reserva energética Que causa paralisia E morte Do parasito Efeitos adversos Eles são extremamente seguros Eu conheci uma pessoa Na verdade Um veterinário Até hoje Que falou que teve Efeito adverso Com o parasicontel Tá? E foram efeitos de Foram sintomatologias De sistema nervoso O animal ficou Ficou atáxico E salivando Com cialorréia E foi transitório O animal ficou assim Um dia no outro Estava bem Mas foi porque Ele usou o cestodano Que é o parasicontel injetável E aí ele fez O parasicontel injetável E esse animal teve Esse efeito adverso Mas foi um caso Também Que a pessoa Costumava tratar Eu praticamente Nunca vi efeito adverso Com o tratamento Do parasicontel Mesmo quando eu uso A dose de 20mg aqui Tá bom? A hemodepicida Que é uma nova classe De antiparasitários E aí vocês vão conhecer Muito quem gosta De gato Do profender Que é a vantagem Do antiomíntico É o diferencial Do antiomíntico De gato É que é um antiomíntico Que ele pode ser aplicado Espotom E aí você não precisa Dar o comprimido Para o gato Isso facilita muito O manejo A hemodepicida Ela tem ação Nematodicida Tá bom? Então ela só atua Frente a vermes redondos E aí contra vermes redondos Aí o efeito Nematodicida dela É maior Então ela atua Porque o pirantel Ele só atua Nos hematóides Ficam lá no intestino Delgado Ou no estômago A hemodepicida Ela já tem um efeito Mais sistêmico Se a gente pode falar Assim Então ela atua Também em vermes pulmonares Tá bom? Para quem não sabe A Bayer Ela deixou de ser Bayer Ela foi vendida Incorporada Elanco Nessa mudança De indústria farmacêutica O profender Deixou de existir Então vocês não vão encontrar Provavelmente mais profender No mercado Agora o profender Virou o drontal Gatos spoton Então o drontal Gatos spoton É o que tinha No profender E o profender Além da hemodepicida Ele tem o praziquantel Que aumenta o espectro De ação Do produto Então o mecanismo De ação Da hemodepicida Ele não é Completamente Esclarecido Acredita Que ele se liga A os executores De latrofilina E eles causam Na verdade Uma Eles causam Uma morte Por relaxamento Ele causa Uma paralisia flácida Nesse Nesse Nema De hematóide Como eu disse Ele não é completamente A gente não sabe Onde esses receptores São expressados Mas sabe-se que ele causa Paralisia flácida No parasito E morte Lembre-se Existem Eu acho que Toda aula Que eu dou De antiparasitário Ou toda palestra Que eu dou De antiparasitário Que eu falo Do profender E as pessoas Me perguntam Ah e os efeitos Adversos Você tem com o profender Tem Realmente Eu tenho salivação Eu já observei Vômito com profender Alterações neurológicas Eu observei Num gato Apenas Que ele ficou Atáxico Por um dia Após a administração Mas pra mim O principal Efeito adverso Do profender Ele é cutâneo Então eu já tive Gatos que fizeram Farmacodermias Que são aquelas Reações de necrose Na pele Por causa do tratamento Com profender Eu já atendi animais Por causa disso Que eu tratei Com profender Porque o doutor Não conseguia fazer O comprimido E teve Farmacodermia Também já tive Um animal Que depois De tratamento Com profender Ele começou A se coçar Ele teve Morticária Horrorosa Que eu precisei Entrar com corticoide Pra controlar E essas alopecias Ou as discromias No pelo Isso é o terror Do doutor Do gato persa Porque você aplica O profender Porque ele não quer Dar o vernífico Você avisa Mas aí o pelo No local de aplicação Cai E aí quando ele nasce Ele nasce de cor diferente A minha gatinha Ela tem Não foi o profender Isso qualquer produto Tópico pode causar Mas ela tem exatamente Ela é cinza Onde eu tratei O pelo caiu Quando nasceu de novo Nasceu amarelo Então assim Essa discromia Pode acontecer É um efeito Diverso esperado Quando vocês vão Tratar o gato Principalmente Com um produto tópico Você deixa o doutor Ciente que pode acontecer A minha gata Foi ao frontliner Então não foi o profender Mas eu já vi isso Acontecer com o profender Também Então para o controle De protozoários Pessoal Só vou dar uma adiantada Então a gente vai Até uma hora da tarde A gente tem Como a Daiane falou As sulfonamidas Alguns antibióticos Eles são utilizados As sulfonamidas De uma forma geral Eu considero elas seguras Eu não vejo Muito efeito Adverso Frente a esse grupo De medicamentos Alguns animais Eles vomitam Após a administração De sulfonamidas Eles podem ter diarreia Mas nunca peguei Nada além disso Tá bem Quando a gente pensa Em tratar toxoplasma Vocês vão ver Muita indicação de literatura Que não faz parte Das sulfonamidas Mas a clindamicina A clindamicina A gente tenta um pouco Mais de cuidado Quando a gente pensa Em tratar gato Com clindamicina Que o comprimido De clindamicina Ele é cálchico A clindamicina Ela é muito cálchica E tem alguns gatos Que fazem esofagite Por causa disso Então acho que A segunda maior causa De esofagite em gatos Depois medicamentosa É só perde Para a doxiclina Quantos Os nitroimidasóis Que eles são utilizados Para tratamento Dos flagelados Intentinais Que é a giardia O tetricomonas E entamembo Já tive reação adversa Ao metodonidazol? Sim Já tive Já tive a fecnidazol? Já Já tive Já teve alfonidazol? Já tive também Quem você acha Quem eu me sinto Mais confortável De usar? O metodonidazol Mas eu não caio Na loucura Da literatura De usar a dose De 25mg A quilo Para tratar de arde No gato No cão Eu consigo utilizar No cão Eu nunca tive problema De intoxicação Do metodonidazol Mas gato Eu já tive muito Nessa dose Antes Logo quando eu comecei A clinicar Que eu pegava Alguns animais Que eu seguia Essa dose de bula De 25mg A quilo 20, 25 Eu tive muito Sinal neurológico São sinais Neurológicos transitórios Você para Suspende o tratamento Mantém o gato Na filioterapia E eles melhoram Gradativamente Mas pode acontecer sim Ao cão O tetricomonasol Eu usei poucas vezes Qual é a vantagem Do cão O tetricomonasol Frente ao metro Que é dose única Então quem tem problema Com o giardia De um toque Não quer dar Metronidazol Por 7, 10 dias O tetricomonasol resolve Só que o efeito Tóxico dele é maior Que o metronidazol Então é mais fácil A gente intoxicar Com o tetricomonasol Então não é incomum Eu falo até rindo uma vez Porque eu avisei A tutora A tutora desesperou Porque eu tratei Os gatos dela Tinha 5 gatos O tetricomonasol Eu falei assim Olha Eles podem ter Sintomatologia nervosa Mas eu prefiro Do que fazer O tratamento Por 10 dias Porque eles são muito bravos E aí Os gatos ficaram atados Ela me ligou desesperada E aí sim Eles ficaram atados Um dia e no outro Eles estavam bem E o ronidazol Que é o que é utilizado Para o tratamento Indicado Para o tratamento De tricomonas Esse aí é o pior de todos Eu nunca usei ronidazol Sem ter intoxicação E aí independente Da dose Tem doses mais baixas Eu tenho problema Com ronidazol E pensando Nas ricosioses Que a gente usa Que também Não são parasitas Mas são transmitidos Por parasitas O principal efeito Adverso Da doxiclina Quando a gente pensa Em tratamento Antiparasitário É esofagite Então assim Pessoal Pensem sempre O cão Ele tem muito menos Esse problema De esofagite A dose faz muito menos Esofagite no cão Mas no gato Ela é terrível Então tem gatos Que fazem estenose Esofágica Por causa da esofagite Com o uso de doxiclina Então a gente tem Que tomar muito cuidado Com isso Então acho que A maior preocupação Quando a gente pensa Em tratamento De hemoparasitose Lembrando que o gato Não é igual o cão Tratamento de hemoparasitose A manifestação clínica Também não é a mesma Então não usem doxiclina A torta direito Amo doxiclina Eu uso muito O gato Mas com muito cuidado Para não causar esofagite Tá bom? Então existem vários trabalhos Mostrando, né? A da doxiclina Causando tanto Esofagite Quanto Quanto também A estenose de esofagite As quinolonas Eu nem vou ficar Me prendendo muito A os mentalismos de ação Porque eu acho que a Dayane Falou maravilhosamente bem Então só vou passar Para vocês Mostrar o que eu observo Além do que ela falou De efeito diverso Tá? Então Das quinolonas da vida Que hoje a gente tem A Enro e a Margo Principalmente E a Padro Que chegou a pouco tempo No Brasil Que a gente tinha lá fora Mas agora tem no Brasil Quando a gente pensa Em usar elas No tratamento de parasitas Ou do Bactérias Que são transmitidas Por parasitas Que aí destaca O micoplasma E a Bartonella A gente tem que tomar cuidado No cão Tomar cuidado Com animais jovens Como a Dayane falou Que pode causar Essa degeneração De cartilagem À medida que elas vão evoluindo Que aí vai mudando A geração Da quinolona Elas vão se tornando Um pouco mais seguras Para essa degeneração De cartilagem Mas ainda pode acontecer Tá bom? Mas o chão Isso é bem melhor Menor Desculpa A maior preocupação Minha preocupação Com o Enro É a degeneração Retiniana E isso acontece Em gato Pessoal Tá? Então gato Quando é tratado Põe um fluxacino E aí Até mesmo Apesar dos relatos A maior parte dos relatos Quando vem Com essa intoxicação De cegueira súbita É o gato Que E aí isso confunde Muito a cabeça da gente Porque o doutor Chega pra gente Falando que o gato Ele tá andando em círculo Que o gato Tá incoordenado Que o gato E na verdade Ele tá cego E tá desesperado Porque é súbito Ele parou de enxergar Então assim A gente tem que avaliar Com muita cautela Tá? Se tá usando O principal desse Desse grupo Que causa essa cegueira É a hemofluxacina Já tive Já atendi gato intoxicado Que não fui eu Que intoxiquei Graças a Deus Tá? Mas já atendi Só que aí A dose terapêutica da hemofluxacina Que a veterinária passou Foi absurdo O gato tava fazendo 20mg quilo De hemobide Então assim Era uma dose estúpida Mas já atendi Gato E é desesperador Tadinhos O primeiro momento Que eles chegam cegos Que é súbito Eles ficam apavorados E confundem bastante Porque a doutora Trouxe Porque ele tava andando em círculo E ele tava incoordenado Segundo ela E na verdade Ele tava cego Ele não sabia o que fazer Mas ele ia ter que se adaptar A um novo mundo Essa intoxicação Pessoal Ela é irreversível A partir do momento Que o gato Ficou cego Tá Existem alguns veterinários Que falam que voltam a enxergar Mas o que a literatura Traz pra gente É que ela é irreversível Uma vez cego Pra sempre cego O que acontece É que os gatos se adaptam E aí o doutor Acho que ele voltou a enxergar Mas na verdade Ele se adaptou Ao ambiente dele Tá bem Então pode acontecer E cuidado com o uso de emo Tá Uso o emo em gato Uso Mas vejo que eu tô muito ciente Porque quando a gente Compar o custo da emo Com a margo E a padrofloxacina A emo é infinitamente Mais barata A padrofloxacina Tá quase 100 reais A margo Tá acho que Uns 70 e poucos Então são drogas Muito mais caras Só que em compensação A chance de você ter Uma degeneração Retiriana no gato Com esses antibióticos A enro é maior Do que a margo Que é maior Do que a padro A padro hoje É a mais segura Para onde a gente Pensa em Degeneração de retina Mas nunca tive Problema com a margo Nesse princípio Com essa Com essa questão E a enro As quenulonas Elas são antibióticas Fantásticas A gente pensa Em níveis terapêuticos Em eficácia terapêutica Então assim Elas são bem difundidas E aí pessoal Eu acredito que seja O antiparasitário Da moda Porque assim Se vocês pegarem A bula Da Anitta Zosanida Que é o famoso Anitta Se vocês forem ler Vocês vão achar Que cura o câncer Daquilo que está curando A AIDS Porque assim Funciona para tanta coisa O Anitta Que assim daqui um dia Vão descobrir que cura Um felve com ela também Tá? Brincadeiras à parte Ela é utilizada Principalmente Para tratamento De proteínse Os gástrointestinais Tá? Criptosporídeum Giardia Criptosporídeum Criptosporídeum Qual é o inconveniente Da Anitta Zosanida Apesar dela ter Esse aspecto de ação Fantástico e amplo E aí tem indicação dela Que ela tem um efeito Imunomodulador Na parvovirose Muito bom O grande problema Da Anitta Zosanida É que eu nunca consegui Usar ela Em nenhum tipo de dose Sem que o animal Isso eu já peguei Efeito lateral Tanto em cão Quanto em gato Sem que eles Protagonizassem O filme do exorcista Tá? Então assim É terrível Eles vomitam 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 Tem alguma coisa No veículo Do Do Da Anitta Zosanida Aqui no Brasil O que não permite A gente consiga utilizar Como eles usam lá fora Lá fora é maravilhoso Eles não relatam A quantidade de efeito Colateral Que eu observo Com a Anitta Zosanida Ela Já tentei A dose de livro Daqui é 25 miligramas Naquilo Aí uma vez Eu assisti Uma palestra Falando Não Que essa dose É muito alta Tinha que ser menor Aí usei a dose menor Também E eu continuo Tendo esse problema Mas assim Não passa disso É só um vômito Não tem somente vômito O animal Ele vomita 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 E você Outro toque É desesperado Então assim Eu praticamente Não uso mais Por causa desse inconveniente Tá? Mas tem um espectro De ação fantástico Então No tratamento De hemoparasitas De amidinhos Elas foram utilizadas Por muito tempo Já Eu praticamente Hoje não vejo Pessoas que usam Que é o Ganazeg Que a gente utilizava Antes Ou o Babesid Que utilizava Para controlar A Babesia Hoje Quem quer tratar Babesia Geralmente usa o Emisol Eu acho o Emisol Mais seguro Mais tranquilo Mais eficaz Para o tratamento Da Babesia Do que o de acetorato De anazeno Então não uso mais Mas os efeitos Adversos A gente pode Achar Da intoxicação São a taxia Salivação Diarreia Lesões Neurológicas Então Hepatites Tóxicas Agudas Tudo isso pode estar Ocorrendo Existem relatos Em cães Por causa do uso Do diaminazeno Tá bom Mas sim Eu não tenho Muita experiência Clínica Porque eu já Não uso mais Quando eu uso Eu uso Emisol Aí sim O Emisol Ele funciona Na verdade Ele tem um Infecto de ação Maior Do que o diaminazeno Ele funciona Contra as Babesias Anaplasmas Hepatozum O micoplasma Citalzum Até mesmo Previ Que dizem Existem algumas Especulações Dizem Porque são Especulações Que até mesmo Naqueles casos De relíquia Que refratária A doxiclina Você associar Com o Emisol Você consegue Uma eficácia Terapêutica melhor Então existe Essa conversa De bastidor Eu na verdade Quando a gente Não consegue Resolver Com a doxiclina Eu já usei Sim O Emisol Alguns animais Melhoraram Outros não Então não sei Se foi um mero acaso Ou se realmente Alguns animais Funcionam Então Podem ser Utilizados sim E De efeito Diverso A gente observa Aquela hiperestimulação Do sistema nervoso Que é simpático Então os animais Eles fazem Taquicardia Tremor muscular Pode ter Essa necrose Hepática Geralmente Quando o animal A gente Para evitar Essa necrose Hepática A gente divide A dose Do Emisol A gente não faz A dose cheia Em um dia só A gente faz Ela em dois dias Três dias consecutivos Se a dose Deu um ml Faz zero três Em cada dia Isso reduz A chance Da gente ter Esses efeitos Adversos Por causa Do Emisol Calivação Lacrimejamento Vômito Eu acho Que todo mundo Que já aplicou Quem aplica Emisol Já teve um cão Principalmente Que teve efeito Colateral Emisol Graças a Deus A gente pode prevenir Se a gente fizer A aplicação prévia De atropina Então assim Hoje eu não faço Eu só faço Se o animal tiver Algum sinal clínico Que eu uso Como eu uso Como eu uso Emisol Eu percebo Que a maior parte Dos animais Não fazem Não tem Esses efeitos Diversos Quando eles Têm Eu uso Atropina Eu deixo Eles em observação Eu não Aplico E mando Para casa Tá E aí assim Se eu observar Algum efeito Diverso Eu entro Para atropina Tá bem E aí vamos Falar um pouquinho Dos ectoparasiticidas E aí sim A gente vai começar A falar dos venenosos Tá Por que são os venenosos? Porque eu acho Que a maior parte Das intoxicações São por causa Dos ectoparasiticidas Até mesmo As lactonas Lá atrás Que eu falei Como antiomíntico Quando elas causam Intoxicação Elas foram utilizadas Principalmente Para tratamento de sarna Tá bom Em doses altas Ou em protocolos Serapêuticos errados E aí a gente Começando Eu vou começar Dos mais venenosos Para os menos venenosos Começando pelos mais venenosos Que eu acho Que são os mais fáceis A gente intoxicar Tanto o cão Quanto o gato Lembrando que O gato Ele é mais sustentível Do que Essas intoxicações Do que o cão Sempre que vocês pensarem Em meditação e gato Vocês pensam Sempre que o gato Ele tem um fígado Que ele é um fígado Especial Tá Então ele é um fígado Que ele tem Algumas deficiências De algumas enzimas De metabolização E isso faz com que Eles precisem De alguns cuidados Que os cães Não precisam Tá bom Então a gente Tentem tomar um pouco De cuidado Então a literatura Traz que os gatos São mais sensíveis A organofosforados E carbamatos Já tem de gato intoxicado? Já Tá Principalmente Quando o tutor Trata o ambiente Com organofosforado Né E aí Essas empresas De detetização Essas empresas Esse A casa de reação Geralmente Eles te indicam Esses produtos Para tratar público Carrapato No quintal Né Ou até mesmo Na varanda Dentro de casa É um lugar que o gato Tem acesso Ou até mesmo O cão Mas diferente do cão O gato Ele tem o hábito Do grooming Da auto higienização E aí Quando você trata O ambiente Com um produto Extremamente tóxico Como esse Você para Que o gato Vai se lamber Ele lambe as patas Ele lambe a barriga Ele lambe tudo aquilo Que entrou em contato E ele acaba ingerindo Então acaba que ele Se intoxica um pouco Mais fácil Do que o cão Quando a gente pensa No tratamento do ambiente E aí Os organos fosforados Pensando em toxicidade Os organos fosforados Eles são mais tóxicos Que os carbamados Só para vocês terem uma ideia Os organos fosforados Eles foram produzidos Na segunda guerra mundial Como arma química Eles foram feitos Para matar pessoas Só que aí Perceberam Que além das pessoas Eles também poderiam Funcionar para trocas E aí Em doses menores Então eles foram utilizados Na agricultura Por muito tempo São em alguns lugares Mas na veterinária Eles são utilizados Principalmente em bovino Então a gente tem Muito bovino Sendo tratado Com organos fosforados Pela graça de Deus A gente não tem Muitos produtos No mercado Com organos fosforados Com indicação Para cão e gato Mas existem alguns Aí perdidos O impacto de ação Eles não funcionam Contra ácaros e insetas Se você não tomar cuidado Eles também matam cão Eles também matam gato Também matam pessoas Então eles intoxicam Todo mundo Eles são inibidores Irreversíveis Acetilculinacerase Ele causa a morte Parasite curta Parasite espástica Por sinais de intoxicação Vômito, dorandrominal Cialuréia Bradicardia Dispineia Contrações Lemores musculares E espasmo E aí eu queria fazer Um parênteses Que agora a gente vai começar A falar de Dos venenosos E a gente vai falar Um pouquinho Sobre sinais clínicos Um pouco mais Além das lactonas Os sinais clínicos Pessoais Pessoal São muito Semelhantes E vocês vão ver Que tem algumas Condutas terapêuticas Que elas são diferentes Que você pode usar Uma coisa em uma E não pode usar com outra Então é muito importante Isso fica muito Na cabeça de vocês É extremamente importante Que você consiga Arrancar do tutor Qual foi o antiparasitário Que ele usou E qual foi o antiparasitário Que causou intoxicação Porque isso pode mudar Porque isso pode mudar Completamente A sua conduta clínica E pode garantir Pode fazer com que Que ele mal sobreviva Ou não Bom Então os sinais clínicos Vocês vão ver Que eles são muito parecidos Porque todos eles Fazem curso Com intoxicação Do sistema nervoso central Então eles são muito Eles são um pouco parecidos Então a gente tem que Tomar um pouco de cuidado Né Se possível Peça ao tutor A caixa do produto O nome do produto Que ele tenha certeza Apavore ao tutor Para que ele dê Essa informação para você Que é importante Que vocês saibam Com o que vocês estão lidando Quando é um animal intoxicado Hoje, né Os organos fosforados Menos, os cardamatos Né Eles estão presentes Nas coleiras Principalmente Tá Ou produtos Para o controle de ambiente Ou produtos indicados Para bovinos Tá Porque não é incomum O sujeito Principalmente o sujeito Que trabalha na fazenda Né Que tem um cachorro lá na fazenda De ele pegar o colosso E diluir em água E tratar, né O colosso tem organo fosforado E tratar E banhar o cachorro Tá Como se fosse o boi E isso você pode intoxicar E aí, às vezes Você tem intoxicação mista, né Porque você tem No colosso Você tem organo fosforado Você tem um piretroide E aí você vai causando Diferentes intoxicações Em um mesmo animal Tá bom Mas é importante A gente saber O que está lidando E como que o animal Lembra que eu falei Com vocês Que o mecanismo de ação É ligação irreversível A cetilcolinesterase Então qual é o papel Da cetilcolinesterase Retirar a cetilcolina Da afenda cinática Né Então aqui, ó Lá entre o nebulone Pré e pós-sinático A cetilcolina Ela vai lá e tira A cetilcolinesterase Desculpa Ela retira a cetilcolina Do receptor E faz com que aquela célula Consiga se despolarizar Né Para sofrer uma nova Repolarização Se repolarize E sofre uma nova Despolarização Tá Quando os organofosforados Eles se ligam Eles não A enzima Cetilcolinesterase Ela não consegue Mais retirar A cetilcolina E aí aquela célula Fica estimulada O tempo inteiro E aí a gente tem A exacerbação Dos efeitos nervosos Simpáticos Que é tudo isso Que a gente falou Tá Cialorreia Gradicardia Dispinéia Contração muscular Espase muscular Postura rígida Ou seja O músculo Ele fica contraído No caso De intoxicação Por organofosforado E aí por que Que eu coloquei um solzinho Aqui Porque quando a gente Pensa Que a gente mora No Brasil E esses produtos Eles são indicados Principalmente Para banhos Ou coleira Animais que ficam Expostos em climas Quentes A chance de intoxicação Para a gente Usar esses precipitados Aumenta Então a gente tem Que tomar um pouco De cuidado Se realmente Vale a pena A gente usar isso aqui Tá bom É o diagnóstico A gente pode lançar A mão da dosagem Da colinesterase Existem alguns Laboratórios que fazem Se tiver redução De 20% Na atividade Você fecha o diagnóstico Para intoxicação Por organofosforado Mas muitas vezes Antes de ter o diagnóstico Você vai ter que entrar Com tratamento clínico Às vezes só vai servir Para você fechar O seu diagnóstico Mas você vai ter que entrar Com tratamento clínico Mas isso é uma Uma das coisas Que a gente consegue fazer Com a intoxicação Por organofosforado Como trata A gente vai tratar Da forma que A gente consegue Então diminuir A permanência Da cetiocolina No receptor Então a tropina Que é um Anticolinérgico Então a gente pode utilizar A tropina Numa dose maior Do que a dose Pré-anestésica A dose de emergência Que vocês usam Na anestesia Então são doses maiores E a gente pode Lançar de 3 a 6 aplicações Pode fazer aplicações A cada 3 a 6 horas Desculpa Até a gente conseguir Ter o relaxamento Desse animal No caso Do produto ter sido Aplicado De forma tópica Banho E aí a gente vai fazer Um banho morno Não pode ser frio Não pode ser quente Se você aumentar A temperatura da pele Daquele animal Ou se aumenta A absorção do precipitivo Então você quer que Seja um banho morno Ok Porque um banho morno Estou falando agora Que poderia ser um frio Poderia Só que aí quando você Pensa que A possível intoxicação Pode ter um piretróide Se você resfria A temperatura do animal Você potencializa O efeito piretróide Então na dúvida Banho morno Tá bom Não abaixem a temperatura Do animal E não aumentem A temperatura da pele Para não aumentar a absorção Evitar usar Relaxantes musculares Por mais que o animal Tenha contração muscular permanente Aquela paralisia espástica Se você causar O uso de relaxante muscular Você pode causar Parada respiratória Por exaução Daqueles músculos respiratórios No caso de ingestão Então o cão ou o gato Comeu a coleira Você vai lançar a mão Do que? Da lavagem estomacal Se foi recente Você pode ir lá Fazer a lavagem Se esse animal permitir Se ele tiver acordado E quiser fazer O uso de carvão ativado Você pode fazer O uso de carvão ativado Também Por via oral Mas lembre-se Que um animal inconsciente A gente não vai forçar nada Por via oral Correndo risco De fazer a falsa via Do carvão ativado A paralidoxima Ela é um Ela é um restaurador Da cetilcolinesterase O que que ela faz? Pessoal Ela pode ser utilizada Na intoxicação Com o organofosforado Porque ela Quebra a ligação Do organofosforado Com a cetilcolinesterase Então ela libera A cetilcolinesterase De volta Para ela atuar E está degradando A cetilcolina Do receptor Da célula Então isso Ela pode ser utilizada No caso de intoxicação Por organofosforado E lembrar sempre Do tratamento De suporte Filioterapia Controle das revoluções No caso dos carbamatos A diferença Dos organofosforados Para os carbamatos É que os carbamatos São um pouco menos tóxicos Tá? A ligação deles Com a cetilcolinesterase É fraca É reversível É reversível E fraca Então normalmente Os efeitos São Eles têm mais Melhoram um pouco Mais rápido O prognóstico Melhoram Com a intoxicação Do carbamato Dependendo da dose Os sinais clínicos Eles são muito Repelionos Para fazer intoxicação Por organofosforado A dosagem séria Que ela não De acetilcolinesterase Ela não fecha O diagnóstico Nessa intoxicação Lembra que é uma interação Fraca Então ela pode estar Ligada ou não Então ela pode estar Disponível no momento Da dosagem Ela pode se liberar Quando você fazer O diagnóstico O tratamento É o uso de atropina E tratamento de suporte E aí a gente Não deve usar Não existe a necessidade De usar a palidoxina Que você pode piorar O quadro desse animal Tá bom? A questão do namitraz O namitraz É uma outra classe De De antiparasitários De elitoparasiticida Tá? O amitraz Ele atua principalmente Nos receptores De octamina Octapamina Nos insetos Mas no namífero Eles atuam Nos receptores Alpha 2 Quando a gente fala De intoxicação Por amitraz É semelhante A superdosagem Por xilazina Né? Aí a professora Cássia Provavelmente Todos os alunos Vão aprender isso Né? O que a xilazina faz Então oxidação Perda de reflexo Letargia Bradicardia Bradiarritmia Os bloqueios atroventriculares Hipotensão Hipotermia Hiperglicemia Então tudo isso Pode estar presente Na intoxicação Do amitraz Tá? Como que a gente reverte? Além do tratamento Suporte A gente usa Um antagonista Né? E aí a reverte Ou pode ser Tanto a iolimpina Quanto o Atipamazole Tá? A iolimpina Ela é um pouco Chata Para a gente Conseguir comprar Para poder fazer Essa reversão Tá? Só que normalmente Quem trabalha Né? Quem costuma Ter esse Quadro de intoxicações Frequentes Eles costumam ter A iolimpina Na clínica Para tentar reverter Tá bom? Só para ilustrar Jeffrey Agora Tem um, dois meses Tem uma formulação Comercial da iolimpina Ainda não chegou Nem o frasco Na minha mão não Mas já está vendendo aí Já está vendendo? Ah, é uma Eu só não lembro Agora eu não vou lembrar Vou lembrar da cor Da embalagem Que é verde Mas eu não vou lembrar A empresa que está fazendo Comercialmente É isso não Porque assim Antes, sabe Antigamente Pelo menos eu Para conseguir o iolimpina Eu estava tendo que manipular Lá em Belo Horizonte É isso aí Isso aí Serve também Serve a manipulada Era o que a gente usava Antigamente Agora tem essa comercial Assim, eu não sei A qualidade dessa comercial Ainda não usei E é muito recente Então também Ainda não ouvi comentários Né? Mas É uma coisa Se testar Vou tentar descobrir O nome dela aqui Aí se me passa Por favor Depois E aí, pessoal O tratamento é esse É o uso de um antagonista Alfa 2 É semelhante Quando a gente quer reverter A xilazina Por exemplo Quando a gente faz A reversão da anestesia Por xilazina A sedação por xilazina E aí, pessoal Os piretróides Para quem que os piretróides São um problema? Para os gatos Tá? E aí Por que para os gatos? Cachorro intoxica com piretróides Intoxica também Mas aí, pessoal Os gatos Para isso Eles ganham de lavada Tá? Porque os gatos São muito sensíveis Aos piretróides Muito mais sensíveis Do que os cães E, infelizmente Hoje No mercado nacional A gente tem Isso, graças a Deus Tem mudado Mas ainda existe muito Principalmente as empresas Pequenas E o gato Ele é tratado Como um cachorro Pequenininho Então, se pode Para o cachorro Pode para o gato E eu acho engraçado Que algumas empresas O que funciona Fantasticamente Fora de bula Para gato Não tem indicação de bula E não tem o gatinho Na caixa E o contrário Acontece O que a gente sabe Que intoxica gato Tem na caixa Um cachorrinho E um gato Eu vou mostrar um exemplo Para vocês Então, por que Os piretróides São tão ruins? Porque muitos produtos Comerciais disponíveis Para cães Eles têm piretróides E tem muito Tutor que compra Ou no pet shop Ou na casa de ração Pela indicação Do balconista E isso acaba Intoxicando o gato E aí você precisa Tratar o gato Com um produto Que tem piretróide Para intoxicar? Não Tá? Não Se o gato Ele é um gato Que ele tem Um comportamento Filiativo com o cão Ou seja Ele é próximo ao cão E ele lambe o cão Se você trata o cão Com espotom Ou com spray Com piretróide Se ele lambe o cachorro Ele vai ingerir E normalmente Esses produtos Principalmente os espotomos Eles têm uma concentração De piretróide Muito grande 50, 60% E aí a intoxicação Não acerta para o gato Tá bom? Os perigos de ação Dos piretróides Eles são utilizados Como repelentes Acaricidas Ou inseticidas E aí hoje Se destaca muito O efeito repelente Dos piretróides Os piretróides Eles estão muito presentes Nas coleiras Hoje Comissais Principalmente para Repelir flebotomínios Tá? Na prevenção Da leishmania É O mecanismo de ação Eles atuam Nos canais de sódio Então eles causam Uma paralisia Eles causam A hiperpolarização Da célula Tá? E aí quais são Os sinais clínicos Da Da entodificação? Combução Tremores Tialorreia Ataxia Midrias Hiperestresia Hipertermina Então são sinais clínicos Assim Que eles são Parecidos com o túmulo Na verdade Quando chega Para você Que o tutor Está falando Na sua cabeça Que o gato Está doente Que o cachorro Está passando mal Que o cachorro Está entroxicado É muito difícil A gente conseguir Pensar Ah, esse causa isso Esse causa aquilo Então é tudo muito Acontece ao mesmo tempo Por exemplo Quando a gente pensa Em organofosforado Geralmente eles causam Miose Espiratróides Midriase Mas na hora Do desespero A gente acaba Confundindo mesmo Então é muito importante Que você consiga Ter essa informação E existem casos Que você vai ter Intoxicação mista Que é aqueles produtos Que você usa Que tem peritróide Que tem organofosforado Que é indicado Para bovino Que tratou o cachorro Tá bom? Então existem Algumas diferenças Distintas Por exemplo Quando a gente pensa Na intoxicação Por amitrais Não são disponíveis O gato O gato O único que a gente tem De indicação Para gato Hoje Que tem peritróide Para indicação Tipo Trate seu gato Que tem peritróide É a cereça Em teoria E na prática O aplicado do flebotomino Trata o gato É uma figura Minúscula Uma bolinha Com gato Com risco No meio Tipo assim Proibido O uso em gatos Então não tem claro Na caixa Então muito doutor Carente Ou até mesmo Que não tem conhecimento Acha que é a mesma coisa E trata o gato Com risco Então o risco De intoxicação É muito grande E quais são os tratamentos Como a gente faz O tratamento É tratamento sintomático Não tem um antídoto É controlar Controla com a condução Se for ingerido A gente força Cardão ativado Estimula A eliminação Com cartáticos Lactulona Saia de magnésio Tomar cuidado Nas intoxicações Pelos Peritróides Para não usar Os fenotiazínicos Que eles causam Uma hipotensão importante Se a gente usa Ou se a gente piora Muito isso Esse gato Ele tem tríade Ele faz hipotensão Hipotermia E já está lá No passo da cova Cuidado Com a hipotermia Por quê? Porque se esses gatos Eles fazem hipotermia Severa Se a temperatura Abaixa da temperatura Normal Os efeitos Tóxicos Os espiritóides Eles são potencializados Então a nossa luta É para não deixar O gato ferver Por causa Da contração muscular Excessiva Tá bom? E você não abaixar Muito a temperatura Dele Para você não potencializar O efeito tóxico E aí tomar cuidado No caso da exposição Dérmica Porque ele já foi tratado Com os potôndas Que tem indicado Para o cão Banho Borno Com sabão ninho Para tentar remover E absorção desse ativo Lembra que eu comentei Lá na ivermertina Do uso Da infusão Intravenosa de lipídios Também pode ser utilizado Com sucesso Nos casos de intoxicação De cães e gatos Com intoxicação Por peretrose Tá bom? Elas funcionam bem Elas se ligam Aos corticóides E elas impedem Que então Elas dão tempo Para que o gato Consiga metabolizar E se eliminar Tá? E aí foi o que eu falei Com vocês Até Três anos atrás A bula A caixa Isso não acontece Só com antiparasitário Não Tem muito produto Muita pomadinha Cheia de anestésia Coloca